Logicamente nós tivemos uma conversa muito dentro do vestiário e nós não podemos mudar, nós temos que voltar a ter humildade e saber que no primeiro tempo o adversário, um time grande como o Santa Cruz, nós não podemos dar tanta liberdade e deixar o adversário gostar do jogo como jogou os 45 minutos primeiros. Só teve um lance do gol, a única bola que nós tomamos o gol, um adversário que não guarnece, não tem responsabilidade, não guarnece posição, criou uma situação que nós tivemos que fazer essas mudanças no intervalo, porque a gente sabe que no futebol a gente tem que ser rápido. Eu acho que eu parabenizo meu grupo aos 45 minutos finais. Eu acho que realmente nós viemos para o jogo, tivemos controle, equilíbrio, criamos situação, marcando os principais jogadores onde nós estávamos dando muita liberdade. E contra o Santa Cruz é assim, contra o Norte, contra o Esporte, não tem, o adversário não tem responsabilidade, não guarnece, são jogadores que tem uma qualidade, tem velocidade e movimentação. Então a gente confundiu, a gente teve um momento de turbulência e a gente aproveitou e saiu da situação. Um momento de adversidade que a gente tem que aprender, eu acho que cada jogo que passa nós estamos provando que nós vamos esse ano chegar, mas nós vamos enfrentar algumas situações que a gente precisa ter força de reação, de poder de recuperação. Mais uma vez eu estou satisfeito com o grupo pelo segundo tempo. Eu acho que nós temos brilho, o grupo tem brilho, o grupo que eu tenho nas mãos. E nós não podíamos deixar o nosso torcedor desconfiado da forma que foi na primeira etapa. Mas mesmo assim jogando mal, a gente teve um lance que o adversário fez o gol. Nós fizemos o gol no primeiro tempo, aí foi nós arrumamos o vestiário e voltamos no Santa Cruz totalmente diferente. dentro do perfil que eu quero, que eu gosto e vai ser dessa forma daqui para frente. A estreia do Denis Marques, faz uma análise por favor. O Denis ainda, a gente sabe, o Denis ainda requer, você vê que no início do jogo ele teve muita dificuldade. No primeiro tempo dele a gente sabe da qualidade do jogador, mas hoje nós mexemos em 4, 5 posições, tivemos problemas. Às vezes as pessoas não sabem o que a gente vive, o que passa, o que a gente tenta recuperar. Tem jogadores que ficaram fora, fiquei sem 3 jogadores, depois fiquei sem mais jogadores com problema de secar, problema de dor muscular. Então aqui nós temos que ter tranquilidade, não adianta as coisas a gente tem que saber absorver, que as coisas internas a gente já administra, sabe trabalhar. O que a gente sabe fazer dentro do futebol é manter o que a gente vai manter, o equilíbrio, paciência. Agora, passar para o grupo toda a tranquilidade, o começo do campeonato, muitas mudanças. A gente não tem condições de dar uma sequência para o time jogar, a gente tem que condicionar jogadores como o Denis Marta. E acho que provou que é um jogador que quando aparece a oportunidade ele faz. E é uma função melhor dele, acho que até vindo de trás ele até é um jogador que prepara, que sabe enfiar, que sabe trabalhar bem. Mas no momento acho que é um ponto fundamental, importante, mas precisa melhorar, precisa condicionar, precisa entrar em forma, está sem ritmo de jogo, não vamos fazer, vamos criar essa empolgação toda, mas é um jogador que vai nos ajudar, como o Gius vai ajudar, o Bala vai nos ajudar. Todos eles quando estiverem em condições, o Luciano Henrique, o Léo e também o Wesley, o Diogo. Então todos eles precisam condicionar, precisam pegar ritmo, precisam trabalhar. Agora é lógico que nesse começo do campeonato a gente tem que ter todos os cuidados para a gente não perder os pontos que a gente perdeu nos jogos anteriores em casa. Então nós precisamos ter atitude e não voltar a acontecer o que aconteceu no primeiro tempo hoje. O futebol apresentado, você adora o pequeno do Luciano, é o futebol do jogo dentro do jogo de hoje? Eu acho que a primeira coisa para a equipe tem que ter o meu perfil, tem que ter a minha cara. Eu não abro mão da pegada, da marcação, da velocidade e da força. Então o ano passado foi assim e daqui para frente, lógico que eu vou contrariar muita gente, mas daqui para frente nós vamos implementar uma situação dentro daquilo que eu acho que vai ser, que é competitivo para o campeonato regional. Zé, o que fazer para nos próximos jogos o Santos entrar ligado como foi no segundo tempo e não travado como foi no primeiro? Eu acho que nós também temos que ter humildade e reconhecer que o adversário foi melhor. O adversário defende com sete jogadores, nós não marcamos os volantes, tiveram liberdade, os meias também tiveram liberdade, nós não conseguimos encaixar a marcação. Essa dificuldade a gente praticamente correu atrás do adversário, erramos muito passe, erramos muito a saída de bola. Então a gente tem que pagar pelos erros, nós tivemos a pior partida do primeiro tempo que nós tivemos no campeonato. Então é bom acontecer agora, quando chegar a começar o segredo na reta decisiva, a gente não pode ter essa situação de jogar um tempo bem, então tem que manter o equilíbrio. Tem que ter os dois tempos iguais e hoje o grupo realmente provou a força que tem. Mesmo com alguns jogadores que não jogaram, com alguns jogadores praticamente sem ritmo, mas no segundo tempo a gente equilibrou, controlou e teve o resultado. Podia ter feito mais gols e a gente aproveitou que o adversário fez um grande primeiro tempo, mas nós estamos sempre com o segundo tempo melhor. A informação do time, o que você pensa daqui pra frente? Tanta gente boa do lado de fora, como é o caso do Paulo, os jogadores de todos que você citou, e o Denis Marques querendo se firmar no time titular e a gente sabe que futebol é um entrosamento. Como é que você vai administrar essa boa dor de cabeça agora? Não, eu sou sempre assim, eu gosto de trabalhar com justiça e acho que eu sou transparente, aqui no Santa Cruz a gente trabalha, se tiver que mudar com 15 minutos eu vou mudar. Se tiver que mudar no intervalo eu vou mudar, se tiver que fazer três eu vou fazer. Então eu gosto e os jogadores tem que ter consciência disso. Nós temos que deixar um time jogar, mas mesmo dentro daquilo que nós pretendemos a formação ideal ainda não conseguir, porque nós não podemos contar com a maioria dos jogadores. Então nós temos aqui um grupo, nós não temos 11 jogadores não, ninguém aqui, todos são titulares comigo. Então pode ter certeza que vai acontecer jogos aqui com 10, 15 minutos. Se não tiver do jeito que eu gosto, vou mudar mesmo. O trabalho nosso é um trabalho pra frente, é pra buscar a Série B, o acesso. Então todos tem que se trabalhar, todo mundo procurar, condicionar, tá bem. Porque comigo vai jogar quem tiver melhor. Ô Zé, quais as ressalvas que precisam ser feitas quando se afirma que o time já é Denis Marques e mais 10? Não, não estou afirmando nada aqui. O time meu... Não, como torcedor em geral. Quem viu, quem viu... Eu não posso agir com emoção, com paixão. Eu não sou torcedor, eu sou profissional. Então a realidade é que ele tem que crescer a cada dia. É lógico que ele, o Geil, o Subala, o Luciano Henrique, o Wesley precisa crescer, o Léo precisa crescer. Todo mundo precisa crescer. Então vou colocar aquilo que eu achar que, no momento, se tiver condições de render o suficiente. Agora é um jogador que, na situação que ele está hoje, pela falta de atacantes que nós estamos vivendo, a falta de atacantes, ele já entrou e vai ser importante, vai nos ajudar. Agora, titular o jogador tem que provar a cada jogo, né? Não é um jogo só, não. Eu gosto de jogador regular. Zé, Léo, Mimo, Sandro, Manuel e Andres. É a dor de cabeça que todo treinador quer ter? Lógico, eu acho que hoje a gente tenta, o mais importante da gente administrar no futebol, é o jogador que não vem jogando. Então a gente dá uma atenção, a gente preocupa com todos eles. Agora, lógico que eu também não posso demorar, tem que ser rápido, né? E ver realmente aquela formação de volantes que a gente vai sentir que realmente vai encaixar. Então, se é dois volantes, se é três, se é dois, se é dois meias, não vai ter briga com o volante, vai ter briga na frente também, no meio e na frente. Então, é isso que eu quero. É isso que eu provoco, é gosto de sombra. É assim que é a forma que eu trabalho. Por isso que todo lugar que a gente vai realiza bons trabalhos. Por quê? Porque todo mundo tem que estar comprometido, todo mundo precisa trabalhar. Se quem não tiver é satisfeito e contente, logicamente aí a gente tem que viver realmente aquilo que vai estar com espírito, está com alma e com comportamento de jogador que quer ajudar. A estrela aqui hoje é o Santa Cruz, é o clube. Dentro da realidade, da diversidade, da situação, de tudo. Então, hoje nós trabalhamos em pró do Santa Cruz e eu vou fazer tudo em pró do clube, em pró de resultado. Hoje nós tivemos uma situação que a gente tem que fazer, quando tiver que fazer, nós vamos fazer a qualquer momento, seja com quem for. A gente tem que mostrar que o torcedor quer ver um grande jogo e nós não podemos deixar. não é dar espetáculo, mas de ganhar um jogo. Gostar de ganhar três pontos, gostar de ganhar um jogo. Você falou que vai contrariar muita gente. Você foi o que disse. Por que você vai contrariar muita gente? Por que você vai contrariar muita gente? Que gente é essa? Se é jogador, se é comentarista, se é torcedor. Eu queria que você falasse, explicasse pelo menos esse trecho daquela declaração, já que você disse que vai contrariar muita gente. É, porque eu tenho uma formação na cabeça e eu vou utilizar ela no momento certo, na hora certa. Ainda não é o momento, mas eu já estou, já venho analisando, eu não trabalho sozinho, mas eu venho já pensando e eu só estou esperando esses jogadores se condicionarem. Agora que vai chegar o momento de abrir, o momento de buscar, de jogar de uma forma que eu estou pensando, que pode dar certo, também pode ser que não dê certo, mas eu não vou fugir daquilo que eu gosto, que é pegada, que é marcação, que é um time rápido, de velocidade. Com certeza eu sei que aqui nós vamos tentar trabalhar para agradar o clube, agradar os resultados, para buscar resultados. É isso que a gente vai fazer.